O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Zarif, falou sobre a situação de seu país em Nova Iorque, um dia antes do presidente Donald Trump anunciar que manterá o tratado de alívio das sanções previsto no pacto com o país. Sob os termos do acordo firmado há dois anos, Teheran reduziu a produção de material nuclear em troca da suspensão de diversas sanções econômicas. Mas durante a campanha eleitoral, Trump criticou o pacto e prometeu renegociá-lo, sendo mais duro com o Irã. Para Zarif, o governo Trump envia sinais contraditórios sobre a vontade dos Estados Unidos de respeitar o acordo a longo prazo. Desde que o pacto entrou em vigor em 16 de janeiro de 2016, o executivo americano deve certificá-lo a cada 90 dias no Congresso para confirmar que Teheran respeita os termos estabelecidos. Mas o acordo não aliviou as tensões entre Teheran e Washington. Os dois países continuam em lados opostos em conflitos no Oriente Médio, como na Síria e no Iêmen. Do lado de fora do Conselho das Relações Exteriores, manifestantes protestavam contra o governo do Irã. Nesta terça-feira, o parlamento iraniano começou a estudar uma lei para reforçar o programa balístico e a força CODES. Também conhecidas como guardiãs da revolução, as forças de elite do exército são encarregadas das operações no exterior, sobretudo na Síria.